Música Localização, inovação, sabor e tradição São componentes que caracterizam o restaurante Duifrateli Referência no bairro Camobi, tem capacidade para até 380 pessoas E é anexo a um centro comercial que proporciona uma variedade de serviços aos clientes O diferencial do Duifrateli é a localização Ele está localizado no coração do bairro de Camobi Há 11 anos nós temos um restaurante aqui, com fácil acesso, espaço amplo Com a chegada da pandemia, o restaurante trouxe inovação através da tecnologia Para manter a segurança dos clientes, que passaram a contar com o cardápio digital O cardápio digital é um código de QR Code que está em todas as mesas O cliente senta, abre a câmera do celular, tira a foto E pode escolher todos os nossos sabores e fazer o seu pedido com conforto e comodidade É para tornar o restaurante mais digital, de fácil acesso E depois também nas redes sociais encontrar todo o nosso cardápio E é muito importante o serviço que a gente presta para toda a comunidade Tanto para aqueles que trabalham no bairro de Camobi Como aqueles que passam por aqui Para que a gente sempre ofereça um serviço de qualidade e variedade E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti